Estudante de Arquitetura e Urbanismo. Quando eu entrei no site da Luciana Paixão, estava procurando por algum curso que pudesse trazer uma praticidade durante as aulas, que eu pudesse assistir em qualquer local e que me auxiliasse em relação ao projeto executivo de interiores. E foi que eu encontrei no curso de projeto executivo de interiores as aulas muito boas, tem dicas muito importantes que podem ser levadas tanto para a vida acadêmica quanto para a vida profissional. E além disso, o material que é oferecido é muito bom e pode ser usado como base tanto para as aulas do curso quanto para a vida acadêmica e também na própria vida profissional.